Você, assim como eu, também tem unhas frágeis? Então, o óleo fortalecedor de unhas Granado Pink é o produto certo pra você. Indicado pra tratar e fortalecer unhas fracas e quebradiças, ele atua deixando-as mais saudáveis. Sua fórmula faz a reposição do silicone presente na queratina das unhas. Assim, ele favorece o fortalecimento e o crescimento. Além disso, é enriquecido com silanediol, um composto com alta concentração de silício orgânico, que é um nutriente com ação regeneradora. Tem rápida absorção e pode ser usado em todos os tipos de pele, inclusive sobre o esmalte, sem alterar sua cor e brilho. Sua embalagem conta-gotas proporciona maior facilidade na aplicação e o seu tamanho é ideal pra levar na bolsa ou na necessaire. Tudo isso em uma composição livre de parabéns, corantes e ingredientes de origem animal. Ah, conta ainda com uma fragrância suave de frutas. E como todos os produtos da linha Pink, ele apresenta um visual vintage. E aí, gostou desse produto? Você encontra ele e outras opções no site da CR. Corre pra garantir o seu. Compare, compre e economize.